Nessa nova série de vídeos eu vou abordar um passo a passo direto para você aprender qualquer idioma usando a internet como ferramenta. Tudo o que você precisa vai ser internet e um dispositivo para se conectar à internet. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você cumpriu esses dois requisitos. Primeiro de tudo, se você quiser a melhor informação do mundo sobre como adquirir um idioma, não pesquise no Google, mas procure pela literatura especializada e técnica do campo de aquisição de linguagem. Se você não quiser procurar, então assista esse vídeo que eu vou dar a solução para ele. Porque os verdadeiros especialistas no assunto de aprendizagem de linguagem são linguistas ou multilingües. Você pode ser multilingüe e não ser linguista, ou pode ser linguista e não ser multilingüe, ou pode ser multilingüe e linguista, mas todos eles têm algo de útil para acrescentar nesse assunto. Um exemplo de linguista monolíngue que traz grandes insights para a aprendizagem de idiomas é o Michael Erard, que escreveu o livro Babel no More. Michael não fala nenhum outro idioma a não ser o inglês, que é a língua nativa dele. E escreveu um livro de 400 páginas a respeito de poligotas. Se eu não me engano, são 300, mas são bastantes páginas. Um livro cheio de informação valiosa de como aprender um idioma. E a gente não pode desconsiderar o trabalho dele, porque ele tem conhecimento de estatística e de pesquisa para fazer estudo a respeito de poliglotas. Com base nesses dados e na interpretação desses dados, a gente pode tirar muita informação útil. Michael não aprendeu um segundo idioma porque ele não conseguiria, mas porque ele não precisa, porque o inglês, a língua nativa dele, é a língua da ciência e é a única coisa que ele precisa. E através do estudo teórico da linguística, ele consegue trazer muitos insights práticos e valiosos. Arnold Schwarzenegger é natural da Áustria e sua língua nativa é o alemão e aprendeu inglês para ter uma vida nos Estados Unidos. Arnold não aprendeu dezenas de idiomas e não é linguista, mas a proficiência de Arnold é tão elevada no inglês que ele se tornou governador da Califórnia. Portanto, se você seguir o que ele aplicou na prática, você vai ter resultado também. E não precisa ele ser poliglota para poder afirmar que ele consegue aprender qualquer idioma que ele quisesse, mas ele ficou somente no inglês porque é o que ele queria. Portanto, se você tem uma referência, tanto de pessoas que têm conhecimento teórico, quanto prático, você vai conseguir tirar a melhor informação de como realmente aprender um idioma. Existem poliglotas que não são linguistas e têm muito conhecimento prático. Eles aprendem idiomas através de viagens, lendo livros que são interessantes, participando de conversas massivas com várias pessoas desconhecidas e estranhas. E você pode encontrar os mais variados métodos possíveis. E, mesmo assim, eles não conseguem explicar, teoricamente, por que dá certo. Porque eles aprendem muitos idiomas, porque eles gostam de aprender idiomas e ponto final. Eles não precisam saber por que, porque já funciona. Quando você junta a experiência de quem é um bilingue bem sucedido, que chegou em um alto nível, que nem um Arnold, ou juntando a experiência de poliglotas que conseguiram, na prática, aprender vários idiomas, e colocando ênfase que eles não aprendem idiomas no mesmo nível, Então, um bilingue pode dominar um segundo idioma tão bem que ele é considerado, pode ser considerado também alguém que, como uma autoridade em aprender o idioma. E também tem poliglotas que aprendem vários idiomas, mas eles não aprendem todos o mesmo nível. Então, é uma questão de foco e objetivo. Se você tem o foco de dominar um idioma ou aprender um pouco de vários idiomas, são coisas diferentes, não quer dizer que um é melhor do que o outro. É isso que eu quero dizer. Com o trabalho de metodologia científica de estatística de linguistas, aí você encontra literatura especializada, técnica da linguística aplicada, certo? Então, o que parece ser complicado, e realmente é muito complicado, porque esses livros são muito chatos de ler, mas é o único lugar onde você vai encontrar a verdade, ok? E você não encontra esse tipo de material pesquisando no Google, como aprender um idioma. Agora, primeiro, por ser prático, você não precisa de motivação para aprender um idioma. Se você tem alguma dúvida, se você consegue aprender um ou não um segundo idioma, eu posso afirmar que, se você consegue compreender e produzir em português, você consegue fazer isso em qualquer outro idioma. O que você precisa é desenvolver certas áreas da linguagem no idioma que você quer aprender. Você não precisa de motivação para aprender e não precisa estar confiante para aprender o idioma. Você só precisa entender mensagens nesse idioma que você vai adquirir esse idioma. Você só precisa da quantidade e qualidade de input necessário para chegar no nível que você almeja. E você adquire o idioma querendo você ou não, de forma involuntária, subconsciente e de forma automática. Você não teve escolha em aprender o português e conseguiu aprender porque você tem um language acquisition device no seu cérebro, que é um dispositivo de aquisição de idiomas. Isso daí, a propósito, é uma teoria proposta por Noam Chomsky, um linguista e multilingue. Sem falar que ele é tão citado no meio acadêmico quanto Aristóteles, Platão e Galileu. Então, por isso que a teoria dele, por ter tanta citação, ela recebe muito crédito de milhares de especialistas do mundo todo. Então, ela é bem fundamentada, é bem profunda, essa teoria. Existem outras teorias de aquisição de linguagem, desde Piaget, Skinner, Vygotsky, a teoria de Chomsky, é a mais bem estabelecida. E por isso que essa é a base da informação que eu vou trazer nessa série de vídeos. Basicamente, da mesma forma que você adquiriu o seu primeiro idioma, você adquire qualquer outro idioma com algumas ressalvas. A sua língua nativa afeta a forma como você vai falar o segundo idioma. Então, promessas do tipo, promessas sensacionalistas de Ah, fale como nativo, são ilusões. Você nunca vai falar como nativo, porque não é isso que a literatura sugere. São 3h40 da manhã e estou passando moto aqui. Mas, melhor do que falar como nativo, é falar melhor que um nativo no quesito de vocabulário. Riqueza de conhecimento, isso você pode até superar um nativo médio. E se tornar um governador da Califórnia. Agora, segunda coisa que mais vejo em conteúdo pela internet que fala sobre como aprender um idioma são as quatro habilidades que você precisa desenvolver. Escuta, leitura, fala e escrita. Não vejo quase ninguém falando sobre outros aspectos da linguagem que são importantes, que também quero tratar, como por exemplo, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, discurso, vocabulário extensivo, estética, estética, linguística, retórica, poética. Tudo isso são aspectos da linguagem que são explorados, que não são explorados em aulas convencionais de idiomas. Então, precisa explorar também outros aspectos que são além da linguística, como também a biologia, neurobiologia, neurolinguística, psicolinguística. Todos esses aspectos não são explorados em aulas convencionais de idiomas, são explorados em aulas especializadas técnicas. Isso muito voltado também para o estudo, para a formação de um linguista. E não é muito aplicado na prática para você aprender um idioma. Então, esse conhecimento teórico a gente consegue explorar para tirar insights práticos a partir daí. Tudo isso são aspectos da linguagem que não são explorados em aulas convencionais de idiomas. E todos esses aspectos só podem ser adquiridos através da aquisição de linguagem. Continuaremos esses assuntos no próximo vídeo. Portanto, inscreva-se no canal e ative o sininho. Um grande abraço!